Uma pessoa que estava em um carro no estacionamento do mercado da Rede Fonte Nova gravou o momento em que os dois seguranças descem uma rampa e encurralam a mulher contra a parede. Em seguida, um dos seguranças dá uma rasteira na mulher, que cai no chão. Depois eles gritam para ela vazar e nunca mais voltar ao supermercado. Segundo o coordenador administrativo do supermercado Carlos Carvalho, a mulher pratica furtos recorrentes e naquela noite tinha furtado dois pacotes de carne seca. No entanto, o coordenador disse que nada justifica a agressão. Ainda segundo ele, os dois seguranças que trabalhavam diretamente para o supermercado foram demitidos por justa causa, e um terceiro foi advertido. Carvalho disse ainda que um boletim de ocorrência deve ser registrado nesta sexta-feira.